Olá pessoal, bem-vindos à minha crônica eletrônica da noite dessa segunda-feira. Duas notícias importantes para quem está à espera da vacina contra o coronavírus. E quem não, né? Em primeiro lugar, o laboratório Pfizer diz que, depois de vários testes realizados, tem 90% de eficácia a vacina que está produzindo. 90%. E o governador João Dória já anuncia 120 mil doses da Coronavac, que é a vacina chinesa, para serem aplicadas na população do estado de São Paulo dentro de 10 dias. Mas isso só pode acontecer se houver a aprovação da Anvisa, do governo federal. Ou seja, o Bolsonaro terá que decidir nos próximos dias se autoriza ou não a vacina chinesa em São Paulo. O que abrirá uma porta para todo o país, porque o governador já disse que pretende compartilhar com os outros estados a Coronavac. Isso se chama pressão política. Se for para o bem da população, ótimo! Voltaremos na próxima crônica eletrônica.